Eu vou partir agora pra outra categoria Que particularmente é a minha favorita Que eu sou meio fanático Por Moses de Hollywood Melhor atriz É uma categoria que eu sempre fico Tremendo ali em frente Na televisão, principalmente quando A coisa é muito incerta E nós temos o melhor atriz A Viola Davis por A Voz Suprema Do Blues, a Andra Day Por The United States Versus Billie Holiday A Vanessa Kirby Por Pieces of a Woman A Frances McDormand Por Nomadland E a Carrie Mulligan por Bela Vingança O que você achou dessas finalistas? Eu queria ser a primeira de você, Alex Eu sei que é um fissurado nessas estatísticas Porque A minha O único olho que eu olho assim Com olho assim, reprovação É Andra Day Os Estados Unidos Versus Billie Holiday E o Lee Daniels Em 2021 Acho que já chega Essa aclamação pelo cara Ainda mais que o filme Eu acho que é um dos piores Da lista De longe Enfim, queria saber de você primeiro Porque realmente é uma corrida Muito incerta Olha, eu acho que a minha favorita aqui Estaria entre a Vanessa Kirby Por Pieces of a Woman Que é uma interpretação espetacular Eu reconheço que o filme tem os seus problemas ali Seus tropeços Mas Eu acho que ela carrega tão bem Esse sentimento de luto De uma mulher que Perdeu O bebê que acabou de conceber ali Acho que ela atravessa muito Em todos os momentos do filme E a Frances McDermott É uma atriz Sempre espetacular E eu acredito que ela Não é um elemento estranho Aqui num filme Que Procura por um certo naturalismo Em relação ao contexto Que ele tá narrando ali Ela Consegue se despir Sabe De vaidade De uma grande atriz Sendo incorporada muito bem A esse ambiente Que é Registrado no filme E aí tem Duas atrizes aqui Que Eu tenho O seguinte problema A Andra Day Eu acho que ela faz Um trabalho de composição Muito Interessante Às vezes até Fascinante em alguns aspectos Da Billie Holiday Mas infelizmente Ela tá num filme Ela o faz Ela tem uma atuação Que eu considero muito boa Em um filme Ruim Em um filme Equivocado E a Carrie Demorável E a Carrie Mulligan Ela tá pra mim Naquele que É um dos filmes Mais Ofensivos Que eu já assisti Em tempos recentes Junto com o Music Da CIA Mas é uma atriz Que a Carrie Mulligan Ela não consegue Entregar Um desempenho Que não seja No mínimo Excelente Sabe Ela não conseguiu Vê-la Ficando a dever Sabe Em algum trabalho Que ela está presente Ela não consegue ser Ela tem Essa capacidade De nunca ser ruim Pelo menos Puxando aqui Pela memória Todos os trabalhos Que ela Enfim Em Orgulho e preconceito Em shame Em educação Que ela foi indicada Ao Oscar De melhor atriz Acho que ela é Uma atriz Incapaz De errar E mesmo que ela Seja no filme Mais deplorável Possível Eu não consigo Dar uma avaliação Zero Para esse filme Justamente pela presença Dela Eu consigo criar Um pacto Mas Um pacto Com a personagem Mas justamente Pela incapacidade Que a atriz Tem em errar E a Viola Davis Eu tenho esse problema Justamente Dessa coisa De atrizes Que interpretam Cantoras E que tem momentos Importantes Ali justamente Nesses momentos Da interpretação Musical Eu gosto Da Viola Davis No filme Mas todos os momentos Que ela está Ali No momento Que ela precisa Interpretar A Ma Rainey Cantando Eu acho Tudo muito falso Sabe Claro que eu não vou Exigir Que a Viola Davis Interprete Ali As músicas E tudo mais Só que eu acho Eu acho Que precisava Ter um trabalho Melhor Ali Em relação A conectar Melhor Uma voz Que não é dela Com os movimentos Blabiales Sabe Algo como A Angela Bassett Fez Quando interpretou A Tina Turner Ela somente Dublou Todos aqueles Números musicais Mas você Não 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 questiona Isso Sabe E no filme Eu tenho muitos Problemas com o trabalho Da Viola Davis Nesse aspecto É cara Eu concordo Em partes Com você Apesar de não Achar o Bela Riga Estão ruins Assim Eu concordo Que ele é um filme Bem frágil Mas sobre a Viola Davis Que eu acho Que é importante Começar por aí Porque eu também Acho que ela é a parte Mais frágil Do Voz Suprema Do Blues Porque ela é exatamente A atuação Que a gente Foi educado Assistindo o Oscar Aquela atuação É praticamente um grito Vindo do ator Ou da atriz A Viola Davis é incrível Ela vai ser sempre Uma atriz fascinante E eu estou Para fazer a pesquisa Da curiosidade Para ver se houve Outro ator Que caso ela ganhe No caso Pelo melhor atriz Porque ela é uma favorita Junto com a Carrie Mulligan E a Frances McDormand Já é entre as três Ali aparentemente A Carrie Mulligan Um pouco mais para trás Mas caso ela ganhe Eu queria saber Se houve outro ator Que ganhou dois Oscars Com base no trabalho Do mesmo autor Porque ela ganhou Pelo Fences Há três Quatro anos atrás Eu não lembro Disso ter acontecido Na história da academia Então seria algo Fascinante Se observar nesse sentido Ela pode se tornar A primeira atriz negra A ganhar dois Oscars Então tem todo um valor histórico Que eu acho que pode pesar Na corrida nesse sentido Mas eu concordo com você Porque me lembra muito E falando em Gary Oldman Me lembra muito O Oscar do Gary Oldman Que é aquela atuação Que usa muito Maquiagem de penteados Ela na Rain Usa muito O trabalho de maquiagem de penteados É fascinante No filme Ele torna ela Na Ma Rain Uma Deforma Uma personagem Para ser a personagem De fato Não é exatamente O que a gente espera Então não vai acrescentar Muita coisa Além do valor histórico De diversidade Claro Todo o merecimento Isso é imperdível Mesmo de rolar Mas aí Fica um pouco nisso A cruz é a espada Não é a melhor atuação Do grupo Eu acho que Eu não gosto De trabalhar na aldeia É que eu acho O filme inteiro Deforável Do Lee Daniels Os Estados Unidos O Billy Holiday Eu acho um filme Equivocado em várias frentes Ali mesmo Uma coisa Que beira a TV mesmo Naquele lado Bem jocoso Da parada E é duro Porque são as duas Atrizes negras Eu não sei se teve Uma outra ocasião Que teve duas atrizes negras Acho que é a primeira vez Na história do Oscar Isso rolou Mas são exatamente As duas indicações Que vieram Que vem do filme De Oscar Claramente E aí Outras três Cara Eu acho risível O Piece of a Woman Eu dou risada Começou ao fim No filme Eu entendo Assim O filme Ela que tá levando A série o suficiente O filme Pra você Levar a série O filme minimamente Então beleza É outro filme De Oscar Que tá bem Enquadrado A Carrie Mulligan Que eu acho Que a gente pode Discutir agora Com maior propriedade Eu concordo contigo Ela é a melhor parte Do filme Porque ela humaniza A personagem É um filme Tão palestrinho É um filme Tão de Eu acho que é Muito roteiro De primeira vez Que não teve uma Que deve ter tido Vários revisores Mas não teve Um olhar externo Da própria Diretora Da Meryl Fennell Pra criar uma Repensar a narrativa Nesse sentido E a Carrie Mulligan Ela é essa atriz Fantástica Ela realmente Dá uma vida Pro personagem Que ele não tem O personagem É quase um pedaço Chupando Na história Só atende A narrativa Que a Meryl Fennell Quer atender Eu fico meio Sem reação Alguns homens E as cenas Que ela tem Com a Laverna e Cox São a melhor Parte do filme Pra mim Que escapa Do eixo Da narrativa Apesar de você Achar interessante O negócio do estupro O tema do estupro Não achar interessante O estupro Pelo amor de Deus E por fim A Frances McDowell Que eu acho Que acaba sendo Minha favorita Porque De novo Escapa do eixo Do Oscar O que você falou É uma atriz Despindo daquela condição E fazendo uma performance De atriz De realmente Eu gosto muito Do filme O filme Não me comove Tanto Eu gosto mais Do The Rider Que a Closal Fez Há uns anos atrás E Mas é isso Eu acho Que é uma atuação Que escaparia muito Dos conformes Do que se espera Academia Mas eu acho Que não vai ter jeito Eu acho Que vai ser A Valada Davis Sem dúvida Os caras Estão muito Afins De fazer isso Eu acho Que aí favorece Muito a atriz Luminar Porque é uma chance Da Primeira história Os quatro Oscars de atuação Para atores Que não são brancos Pesa muito Nessa hora E isso é muito legal Se acontecer É verdade É Eu vou mencionar Outra curiosidade É que a Valada Davis É atriz Negra recordista Em indicações ao Oscar Ela estava empatada Com três indicações Com a Octavia Spencer Mas a quarta Veio agora Com a Voz Suprema Do Blues E sobre ausências A minha lista É um pouquinho Mais ampla Eu por exemplo Gosto muito Do trabalho De Elizabeth Moss Em Homem Invisível Mas eu sei Que é um filme Totalmente Anti-academia Para ser Fora da curva A Harley Bennett Por Devorar Eu acredito Que esse filme Ele estaria elegível Para esse Oscar Porque eu acho Que ele foi lançado Nos Estados Unidos No início do ano passado Que é o Swallow Ele também A MOBI Por um mês Eu até Fiz a lista De melhores Interpretações Do ano passado De atrizes Não coloquei Por ordem de preferência Mas eu acho Que ela estaria Ali na minha Primeira posição Eu coloquei Também A protagonista De Cubade Zaida Mas É muito rara A academia Ia lembrar De atrizes E você citou Né A Cisdine Flanagan Basta A Cisdine Flanagan Terminei Desculpa Isso aí Eu já puxo Para você Que a Cisdine Flanagan Também é uma Atriz Que poderia ser Considerada Eu estava brincando Mais cedo Depois que você fez Esse convite Alex Com as listas Principais O que eu gostaria De ver E engraçada A atriz Esse ano Foi um bom ano Patriz A gente teve Um páreo Muito longo Teve a Zendaya E a Sofia Lauren Sendo consideradas Não vi O Rosemont Mas o O filme Do Zan Leveson Achei uma besteira Então Para mim Estou até feliz Que a Zendaya Não chegou Dessa vez Mas tem quatro Além da Cisdine Flanagan Cara Foi Teve um bom ano A gente podia ter visto A Julia Gardner Pela assistente Que eu acho Que é uma atuação Muito forte Dela Ali Eu preciso assistir É É uma atuação Muito teorizada E falando de teorizada Tem a Isabel Sandoval Que é a atriz Do Língua Franca E que podia ser Um feito Muito maneiro Uma atriz Trans Sendo indicada Ao prêmio da academia Seria Incrível E ela merece Ela dirige Escreve Monta Atua no filme Eu acho Seria realmente Merecidíssimo A indicação E por fim Assim Um pouco mais tradicional E de novo Voltando ali Para o Leringol Pô Dianne Lane Né cara Eu 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 não sei se você viu Alex O Leringol Mas assim Ela e o Kevin Costner E a Leslie Manville Que eu esqueci de Estranhar A tênis coadjuvante Assim É fora sério Assim Para esses atores Assim Que estão Que perderam relevância Em Hollywood Kevin Costner Principalmente Nunca mais Depois dos anos 90 Ele se recuperou tanto Assim Mas ele e a Dianne Lane Assim cara Dá um gosto De ver esses atores Num bom papel Assim Quando você realmente Vê no puta papel Que eu acho Que muita gente Teve com a Thune Hopkins Então Mas é isso O legal Dessa categoria Esse ano É que é a categoria Mais Junto com a melhor canção Que você não sabe Para onde vai Pode ir qualquer um Agora Pode até ir para a Day Se quiser Assim Mas Se é a melhor Categoria esse ano Realmente Eu não sei Melhor que a Renée Zell Ali no passado Ganhando sem nenhuma contestação Ali o prêmio de melhor atriz Eu achei Pelo menos Vamos lá Vamos lá